Agora, o momento que eu e todos os cancerianos estávamos esperando. Carta para o ano de câncer. E eu fico esperando se tirar a carta. Olha o que não é o hábito, né? É, não, hoje é contigo, né? A carta da temperança. Ah, o que ela diz? Olha que lindo, Rê. É um ano de perdão. Um ano de fazer as pazes com tudo aquilo que te incomodou até o momento. Então é um ano em que o canceriano vai ter que confiar na fluidez da vida, confiar na fluidez do mundo, do rio positivo que corre sempre em nosso benefício. Um ano de muitas viagens, um ano de contatos com o estrangeiro e um ano bastante apaziguador. Um ano onde você vai estar conciliando as relações. Então o geminiano, é o geminiano canceriano, aliás, terá a possibilidade de usar o perdão para si, porque eu sempre falo, a carta da temperança é a carta de fazer as pazes com algo ou com alguém. Mas também de distribuir isso para o mundo. Então é uma carta de fluidez e de alquimia. Tá bom, né? Olha que bom. Então, eu acho que é um ano de equilíbrio, um ano de paz. Tá. É fantástico. Nossa, estamos precisando dela, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, independente do signo, né? Claro, claro. Muito bom, gostei. Gostou? gonna do ismã. E agora? Vamos lá.